Música O Clássio José tem 16 anos e é aluno de uma escola pública da rede estadual de ensino no município de Itacoarana. Ele produziu sozinho essa obra com 102 cabeças de gado representando todas as cidades alagoanas. Eu pensei em fazer um levantamento artístico voltado para a morte. A morte tem muitas definições. Alguns dizem que é o fim da matéria orgânica, o fim da vida humana. E o contexto social diz que é a separação da vida, da alma e do corpo. Então eu trouxe as caveiras representando o fim. Mas qual seria esse fim? O fim de um ciclo que a lagoa termina agora nesse bicentenário. E um ciclo de vitórias e conquistas, mas também de grandes batalhas. E agora, nesse início de ciclo, eu trago a ideia de renascimento com as caveiras. Porque na verdade, para todo fim existe um recomeço, não é isso? A arte de Clécio é uma das atrações do segundo encontro estudantil da Rede Estadual de Ensino. Considerado o maior evento do Estado de incentivo aos jovens em participação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e cultura empreendedora. É a socialização entre os estudantes das atividades nas quais eles são protagonistas nas unidades de ensino da Rede Estadual. E aí a gente tem aqui a representação, na realidade, de estudantes em atividades de todo o Estado. Eles vêm e trocam experiências e assistem e se enriquecem nessa troca. O evento, que conta com a participação de 1.500 alunos, tem como tema Alagoas 200 Anos, as Juventudes Construindo a História. Na programação do encontro... O público vai encontrar mostra de fotografia, mostra de artes plásticas, teatro, audiovisual. Tudo feito pelos próprios alunos. A Júlia é aluna do segundo ano da Escola Bom Conselho, em Maceió. E além de participar do Festival de Música e Dança, ela também irá representar a escola no encontro estadual de Grêmios Estudantis. A gente vai apresentar as nossas propostas para a movimentação da escola e mostrar também tudo o que a gente já fez na escola para aproximar os alunos da direção e da coordenação da escola.